Até parece que não gostas de mim O que é impossível porque só fiquei preso aqui Ao tentar trazer o coração como presente para os mortais Para poderem ter o prazer de criar a vida Sim? Bom, acredito que o que estavas a tentar dizer era Agradeço Agradeço? De nada! O quê? Não, não, não Não queria... não estava... Porquê que tenho de agradecer? Ah, ok Quer dizer... Já vi o que se passa aqui Vês a grandeza, estranha a emoção E não sabes o que sentir É durável! Vejo que os humanos nunca mudarão Abre os olhos, deixa-te ir Sim, sou mesmo eu, o Maui Estás a ver? É estilo a mais para absorver Quando um semideus tu estás a ver Só tenho a dizer de nada Las marés, o sol e o céu Está tudo bem, mesmo bem De nada Não faltam semitipos como eu Ei! Tem dois pulgares e empurra o céu Enquanto tu brincavas Fui eu! E nas noites frias Quem foi que vos trouxe o fogo? Estás a olhar para ele, oh? Oh! Até o sol Eu dormei De nada E dias grandes eu vos dei A brisa sou eu a soprar De nada Capaz os ramos a abandonar Eu só tenho a dizer De nada Pelas ilhas que tirei o mar Não tens de pedir tudo bem De nada Ah! Eu sou assim e não irei mudar De nada De nada Ah! E pensando bem Eu bem que podia continuar E os fenómenos da natureza explicar Marés, o sol, enfim Era o Maui a brincar assim Enguiada rei, não resistiu Árvores trouxe e um pouco caiu A lição Que foste aprender Pois tu olha que o Maui não é para se prender E na pele eu também desenhei É o mapa do que eu já ganhei Por onde eu ando Vês tudo acontece Olha para o minimal E maus ao que apetece De qualquer forma direi De nada De nada O que o mundo fiz existir Está tudo bem Mesmo bem De nada De nada Pensando bem Eu tenho mesmo de ir É a tua vez de dizer De nada De nada De nada Do barco eu vou precisar Pra longe vou navegar De nada De nada De nada Eu faço tudo menos flutuar De nada De nada De nada De nada De nada Obrigado! Ei! Deixa-me sair! Seu mentiroso! Altrabão, seu v... De nada De nada De nada De nada Fim Seis Para eu